Eu vou abrir a parte de baixo da tampa só para mostrar melhor como é que ela trabalha. Portanto, isto chama-se um paperless toilet, porque não é necessário usar papel. Ela tem, a cenita tem embutido dentro um braço que traz água e pode controlar a temperatura da água também, mais quente, mais fria e também tem o, no mesmo braço, depois também sai uma fogazinha de ar para secar a pessoa. Exatamente. Que interessante. Isto trabalha aqui assim, depois também aqui no cleaning button, carrega-se no cleaning button. E limpa tudo. Exatamente. Sai o braço, num dos buraquinhos do braço sai a água, depois da água parar, depois no outro buraquinho sai o ar para secar a pessoa. Muito bem. Ela depois está feita, ela depois recolhe para dentro, depois de, como isto não está ligado à água, claro, depois nós puxamos a água, depois começa, fecha tudo automaticamente. Sim. E este tipo de cenita, é uma peça cara, uma peça muito completa, não é? E poupa água este tipo de cenita também? A poupa, a água, o flushing system que isto usa é só de 6 litros de água e a água que usa para limpar, faz parte destes 6 litros, porque a água mantém-se lá dentro, está a compreender? Portanto, é só 6 litros, portanto é que nós chamamos um green toilet. E o assento aquece também, não é? O assento aquece, automaticamente o assento aquece, assim que nós entramos para casa de banho, o sensor levanta a tampa principal e o assento começa a aquecer. Pessoal, este é cerca de 5 mil para cima, não é? Exatamente, já. 5 mil para cima. E o assento aquece, assim que nós chamamos de banho, o sensor levanta a tampa principal e o assento. E o assento aquece, assim que nós chamamos de banho, o assento aquece, assim que nós chamamos de banho, o assento aquece. E o assento aquece, assim que nós chamamos de banho, o assento aquece, assim que nós chamamos de banho.